Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e eu vou trabalhar um tema hoje com você, que é um tema recente. É um tema que tem vindo aí no último ano e meio, dois anos em concurso público, que é a questão da gestão de qualidade, da qualidade no serviço público. E é recente porque durante muito tempo na história administrativa do Brasil, a qualidade não era um parâmetro fundamental. Hoje em dia, a gestão de qualidade tem ferramentas, tem parâmetros a serem perseguidos, tem escopo, e isso começa a ganhar muito lugar em concurso público. Então, para que a gente possa entender, qualidade tem uma abordagem um pouco diferente na iniciativa privada e no serviço público. O termo qualidade total é muito adotado na iniciativa privada como excelência em qualidade. A qualidade total é quando todos os setores de uma organização atingem parâmetros de qualidade internamente pré-estabelecidos. No serviço público, você vai perceber nas questões, na própria aula, no PDF que eu disponibilizei para você, que o termo qualidade total não é um termo utilizado no serviço público. E por que a qualidade total, esse termo qualidade total, não é utilizada recorrentemente no serviço público? Porque a qualidade no serviço público é uma demanda que tem origem externa, porque o foco do serviço público é o interesse público. E muitas vezes a qualidade não precisa ser total, porque ela atende objetivos de orçamento, objetivos de finalidade e tudo mais. Então, o que é qualidade para o serviço público? Melhoria contínua, esse é o primeiro parâmetro. A melhoria contínua é um importante parâmetro. E o segundo parâmetro é você atender os mais altos níveis possíveis de excelência. Porque eu tenho, repito, questão orçamentária, questão estrutural, a legalidade. No serviço público, você sabe muito bem que só é possível aquilo que é juridicamente previsto ou legalmente previsto. Na iniciativa privada pode tudo, só não pode aquilo que é legalmente vetado, proibido. Então, eu não posso ter no serviço público o conceito da qualidade total, porque demanda legalidade, porque demanda orçamento, porque demanda interesse público. Então, é melhoria contínua, ok, e atingir na qualidade os mais altos parâmetros possíveis, fechou? Bom, a qualidade tem escopo, a qualidade tem abrangência. Vamos lá, vamos desenvolver agora quais os escopos, quais são as abrangências existentes dentro da qualidade no serviço público. A qualidade, ela deve ser externa, porque afinal de contas, deve existir qualidade na prestação de serviço. A prestação de serviço para a sociedade, ela precisa ter efetividade, ela precisa gerar valor, ela precisa ter qualidade. Deixa eu falar uma coisa importante, deixa eu pegar o canetão aqui para te mostrar, a resenda vai sumir um segundo, voltou, olha só. A qualidade externa, ela tem a ver com agregar valor. Então, a palavra valor é muitas vezes utilizada de forma equivocada, né? Nós utilizamos o termo valor quando? Qual o valor que você pagou nesse relógio? Qual o valor que você pagou nessa jaqueta? E está errado, porque valor é elemento positivo. Valor é qualidade. O valor que eu tenho nesse relógio é lembrança do meu avô. O valor que eu tenho nessa jaqueta é o aquecimento que ela me traz. Então, tome cuidado, porque na administração é muito comum utilizarmos palavras de forma equivocada. Então, quando eu tenho qualidade externa, eu agrego o valor, eu agrego vantagem para o cidadão. Agora, a qualidade, ela também precisa ser interna. A qualidade também precisa ser qualidade de vida no trabalho. Tem um teórico, que é uma referência importante, chamado Elton Meio. E o Elton Meio, ele criou, você estuda bastante isso comigo, né? O Elton Meio criou a teoria das relações humanas. E na teoria das relações humanas, que é uma importante teoria de gestão de pessoas, o Elton Meio defende o bem-estar, defende a qualidade de vida, defende que o cidadão, que o ser humano, ele precisa, ele deve ter satisfações psicossociais, superando uma tendência antiga da administração que vem lá dos teóricos tradicionais, Max Weber, Taylor, Fayol, teóricos que eu vou trabalhar em outro momento, que entendem o ser humano como um ser social. Na verdade, para o Elton Meio, na teoria das relações humanas, o homem é um ser social. O homem é um ser que ele precisa de contrapartida financeira, mas ele também precisa de contrapartidas sociais. Ele também precisa de satisfação, ele também precisa de bem-estar no ambiente de trabalho. Então, a qualidade é interna e externa. Uma pergunta para você. É possível que eu abra mão de um aspecto qualitativo interno em prol de um externo? Sim. Eu posso, por exemplo, fazer o funcionário atender um número maior de pessoas por dia, desde que melhore a qualidade externa. Tendo muito cuidado com a questão do desvio de função, com a questão do assédio moral, eu posso, sim, optar de forma consciente de não atingir um alto nível de excelência interna, mas atender um nível de excelência externa. O que eu não posso é diminuir a excelência, a qualidade externa, em prol da minha qualidade de vida no trabalho. Então, é sempre o foco externo, é sempre o interesse público, que deve majorar a questão da qualidade. Ah, me dá um exemplo, Rezendão. Eu atendo 10 pessoas por dia. Eu estou bem, né? Tranquilão, consigo desenvolver meu trabalho e ainda dar uma curiada no Facebook. Só que tem longas filas na minha unidade. Aí a minha chefia pode determinar que eu atenderei 15 pessoas por dia. Ou seja, diminuir minha qualidade, ficou mais intenso o meu trabalho. Eu tenho uma margem de manobra menor, mas gerou mais qualidade externa. Então, posso diminuir aqui, em detrimento daqui, eu posso aumentar a qualidade aqui. Deu para entender? Ah, mas qualidade é um conceito muito genérico. Qualidade é um conceito muito amplo. Quais os parâmetros? Quais são as referências para que eu saiba o que é excelência, o que é qualidade? Vem comigo que existem duas importantes referências. Olha só, o serviço público, ele precisa de alguns parâmetros, né? E os dois parâmetros de qualidade são a Fundação Nacional de Qualidade, da qual o serviço público se referencia. A Fundação Nacional de Qualidade, ela estabelece parâmetros de qualidade no mundo do trabalho. E é comum, principalmente na FCC, na ESAF, para quem presta concurso aí da Receita Federal, na SESP-NB, que apareça uma questão sobre gestão de qualidade, sobre qualidade, que diga segundo critérios da Fundação Nacional de Qualidade, e aí desenvolve um conceito. Fique tranquilo, porque absolutamente tudo que eu estou desenvolvendo com você nessa aula, está baseado nos parâmetros da Fundação Nacional de Qualidade. Isso é tranquilo. E depois, o outro parâmetro importante é a GESP-Pública. A GESP-Pública é um programa governamental. A GESP-Pública foi criada pelo governo Lula, lá em 2004, no primeiro mandato do presidente Lula, e a GESP-Pública é o Programa Nacional de Desburocratização e Gestão Pública. A GESP-Pública é um programa governamental em que a adesão dos órgãos públicos é voluntária. Determinado órgão público pode ser aderente da GESP-Pública ou não. É como se fosse uma, digamos, consultoria interna do próprio governo. Por exemplo, o Ministério da Cultura é aderente do GESP-Pública. E o TRE da segunda região é aderente do GESP-Pública. O TRT, né, da segunda região, é aderente do GESP-Pública. Aí, são, olha, dois órgãos que não têm nada a ver, né? Ministério da Cultura e TRT da segunda região. O Ministério da Cultura implementa tal procedimento administrativo. Implementa com excelência. A implementação é bem sucedida. O TRT da segunda região pretende implementar um procedimento similar. Então, ele pode pedir auxílio para o GESP-Pública. E a GESP-Pública, esse programa nacional, ele vincula o TRT da segunda ao Ministério da Cultura para a troca de informações, para a troca de conteúdo. Deu para entender? Então, você vai perceber que também é muito comum, em provas, que caiam questões sobre qualidade, segundo o GESP-Pública, qualidade, não sei o quê. Pô, gente, mas eu preciso ler os documentos da fundação, eu preciso ler os documentos do GESP-Pública. Não se preocupe com o GESP-Pública. Porque o GESP-Pública, você vai trabalhar tanto na aula de gestão de processos, porque a GESP-Pública também estabelece gestão de processos, que não tem muito problema. Aqui não, aqui é só saber a referência. Qual é a minha preocupação para a sua prova? Aparecer uma questãozinha sobre Fundação Nacional de Qualidade, sobre GESP-Pública vinculado à qualidade, não é pegadinha. São os parâmetros e toda aula que eu estou dando agora, todo o material, todos os exercícios, estão baseados em tais parâmetros. Então, não precisa conhecer os documentos. Isso é desnecessário. É um esforço que não é muito eficiente para concurso público. Porque, afinal de contas, o importante é saber que essas são as referências. Deu para entender? Olha, mas a administração é uma ciência humana aplicada. O que significa isso? Que a administração não é filosofia. Que a administração é uma ciência humana que analisa o mundo do trabalho, que verifica o mundo do trabalho, para incidir no mundo do trabalho, para operar no mundo do trabalho. Nesse sentido, eu preciso de ferramentas. Inclusive, uma boa dica para você estudar administração e saber como as coisas se vinculam é saber que se eu tenho um parâmetro, se eu tenho a gestão de alguma coisa, eu tenho ferramentas vinculadas. Então, você tem que parar e pensar, opa, qual é a ferramenta vinculada a esse conceito? Qual a ferramenta vinculada a essa gestão? Se é planejamento, a ferramenta é matéria SWOT e balança SCORCAR. Se é gestão de pessoas, a ferramenta é gestão por competências, avaliação de desempenho e por aí vai. E qualidade? Quando eu falo de qualidade, quais as ferramentas? Basicamente duas. E a primeira é o teorema de Pareto. Vem comigo, vamos desenrolar o teorema de Pareto. É engraçado, né? Porque o teorema de Pareto é o bombril, é o placebo da administração. Então, o teorema de Pareto pode cair em gestão de recursos materiais para determinar investimento em estoque. O teorema de Pareto pode cair em processo decisório para você entender qual é a decisão mais importante e a decisão menos importante. E o teorema de Pareto também é uma ferramenta de qualidade. Então, você vai perceber que o teorema de Pareto é uma estrutura, é um teorema em que você pode encaixar vários elementos. Vamos entender o que o teorema de Pareto tem a ver com qualidade. Olha, o teorema de Pareto, ele também é chamado de classificação ABC ou curva ABC. E ele tem esse nome porque o Pareto foi o cara que criou tal ferramenta. O Pareto, há tempos atrás, ele estudava a divisão de renda em países europeus. E ele chegou a uma conclusão. Ele chegou a uma conclusão que, em países europeus que ele analisou, que 20% da população detinha 80% das riquezas de um país, dos países. Que 30% da população detinha 15% das riquezas de um país. E que metade da população detinha 5% das riquezas de um país. Então, sobre a base dessas informações, o Pareto, ele fez uma divisão entre quantidade e qualidade. Essa qualidade pode ser preço, pode ser lucro, pode ser importância, e por aí vai. 20% dos itens de uma empresa, 20% dos funcionários de uma empresa, tem 80% da importância, da qualidade. 30% da quantidade do que é analisado, tem 15% da qualidade. E metade, 50%, tem apenas 5% da qualidade. E sobre essa base, sobre esse estudo, ele criou uma divisão. Quantidade menor de material mais importante, classificado como A. Quantidade intermediária, importância intermediária como B. Grande quantidade, metade e pouca importância, classificado como C. É por isso que o Teorema de Pareto é chamado de classificação ABC. Olha só, a empresa mais valiosa do mundo é o Google. E o problema do Google é que ele não vende produto para o consumidor pessoa física. O Google ganha dinheiro com publicidade, com venda corporativa, com anúncios no YouTube, no próprio Google. Então, é difícil a gente mensurar, porque para a maioria de nós, o Google só oferece serviços e produtos gratuitos. Mas a segunda empresa mais valiosa do mundo é uma que você conhece. É uma que possivelmente você já teve algum produto dela. É a Apple. A Apple é a segunda empresa mais valiosa do mundo. E a Apple, ela tem cerca de 80% do lucro. A Apple tem mais de 300 produtos no seu catálogo. Mas cerca de 80% do lucro da Apple vende apenas três produtos. O iPhone, o iPad e o Airbook, que é o notebook da Apple. Então, cerca de 20% dos seus produtos correspondem a cerca de 80% da sua lucratividade. Dá para entender? E aí nós podemos aplicar isso em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar. Quer um exemplo? Dê uma avaliada no seu Facebook. Quantas pessoas são realmente importantes, fazem parte da sua vida, você convive periodicamente? Quantas pessoas têm qualidade maior? Poucas. Quantas pessoas você conversa de vez em quando ou quase nunca e estão lá como seus amigos? Uma quantidade intermediária. Agora, quantas pessoas você não tem contato algum? Você até estranharia se te desse bom dia. Você até estranharia se começasse uma conversa e mesmo assim é seu amigo no Facebook. Eu garanto que pelo menos a metade. Dá para entender? Eu vou dar um exemplo agora para você entender. Qualidade vinculada. Então, produtos A de alta qualidade, B de qualidade intermediária e C de qualidade baixa. Time de futebol. Quantos craques tem? Um no máximo, fora o Barcelona, né? Tirando o Barcelona, tirando o Real Madrid, tirando o Corinthians, tirando esses times importantes, os times normais têm um ou dois craques no máximo. Ou seja, poucos que têm muita qualidade. E a maioria é cabeça de baga, é jogador de elenco. Um exemplo para você não esquecer mais. É cruel, mas agora dá para entender qualidade. Imaginem que uma empresa precisa diminuir 100 mil reais na sua folha de pagamento. Ela precisa demitir para diminuir 100 mil reais por mês na folha. Tem um funcionário, um funcionário, que é um diretor de marketing, um cara importante, e o salário dele é de 100 mil reais por mês. Um salário de um auto-executivo. Existem 50 funcionários que são da linha de produção. Precisam manter a família, precisam, enfim, sobreviver. E cada um desses 50 funcionários recebe 2 mil reais por mês. Segundo o teorema de Pareto, sobre a base da qualidade, quem eu demito? Eu demito aquele único autodiretor que ganha 100 mil? Ou eu demito 50 que ganha 2 mil? Em ambas as situações, eu estou diminuindo 100 mil reais a minha folha de pagamento. Olha, eu não estou levando em conta a contrapartida social, não estou levando em conta a questão socioambiental, eu só estou aplicando o teorema de Pareto. Eu demito 50 funcionários. Sabe por quê? Porque esse único diretor de marketing, ele é a menor parte, mas ele tem alta qualidade, alta importância para a empresa. Ele vai ser dificilmente reposto. Agora, a maioria da peão usada da linha de produção é facilmente reposto. É assim que funciona. E aí a empresa pode justificar, sob a base da qualidade, o seguinte. Mas se eu demitir esse único, que é o diretor de marketing, talvez a empresa não se recupere e lá no futuro eu tenho que demitir 300 e não 50. Então eu tenho que mantê-lo. Está claro isso, né? Produtos de alta qualidade são aqueles de quantidade minoritária e qualidade majoritária, classificados como A. Produtos com a quantidade intermediária e a qualidade intermediária, como B. Quantidade majoritária, metade dos itens e qualidade de 5% classificados como C. Esse é o teorema de Pareto. Está claro? Existe um outro parâmetro de qualidade. Aqui entra um teórico. Vem comigo. Vamos conhecer agora o teórico da qualidade total. Existe um teórico chamado Deming. Que ele foi o responsável pela reestruturação do Japão no pós-guerra. O Deming, ele tem uma teoria desenvolvida a partir dos estudos do Deming, chamado 14 princípios de Deming. Eu não estou dando aula do Deming, na verdade eu estou trabalhando o Deming sobre a ótica da qualidade. O Deming é um teórico da administração que foi para o Japão, ele não é japonês, ele foi para o Japão tentar recuperar a economia do Japão no pós-guerra. Você sabe que o Japão foi devastado na Segunda Guerra Mundial, por conta particularmente do alinhamento dele ao eixo, Alemanha, Itália, enfim, contra os aliados e por conta das bombas atômicas em Nagashima e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki, obrigado, o meu cinegrafista me lembrou. Então, o Deming, ele foi para o Japão para tentar reconstruir o Japão depois da devastação da Segunda Guerra Mundial. E cá entre nós, o bicho fez um trabalho bem feito, porque o Japão é hoje uma das maiores economias do mundo. E o Deming, ele está vinculado tanto à história da reestruturação da indústria japonesa, Toyota e outras empresas japonesas, que o Deming, ele é conhecido, a teoria dele é conhecida como teoria japonesa. Teoria japonesa ou teoria do Deming. A teoria do Deming, ela é baseada em dois parâmetros. O parâmetro do treinamento e o parâmetro da qualidade. Eu não vou falar de treinamento aqui, a aula não é de treinamento, eu só quero desenvolver o conceito do Deming da qualidade. O Deming, ele diz que uma empresa, ela precisa ter melhoria contínua, que uma empresa precisa aprender com o seu passado para melhorar de forma contínua. E ele se utiliza de um princípio japonês, do princípio Kaizen, princípio de qualidade. Não é Kaiser, hein, meu chapa? O que é o princípio Kaizen? É um princípio muito simples. Fazer hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Você concorda que se eu faço hoje melhor do que eu fiz ontem e se eu faço amanhã melhor do que eu fiz hoje, eu tenho melhoria contínua? O Deming percebeu que a sociedade japonesa, a cultura japonesa, já tinha esse princípio. O princípio da melhoria contínua. Ele percebeu que era por aí que era possível elevar a qualidade. Quando você pensa num produto japonês, você pensa em qualidade. Quando você pensa num carro, numa moto, num videogame, em qualquer produto japonês, você pode gostar ou não do produto, você pode simpatizar ou não com a marca, mas você pensa na qualidade. Portanto, o Deming, se utilizando desse princípio enraizado na sociedade japonesa, Kaizen, ele buscou uma ferramenta que na prática pudesse ser aplicada nas empresas para esse princípio. E aí ele descobriu um outro teórico, que não é ele, que criou um ciclo, chamado ciclo PDCA. Não foi o Deming que criou o ciclo PDCA, mas foi o Deming que aplicou o ciclo PDCA nas empresas japonesas. E é por isso que às vezes aparece na prova, e é por isso que muito material teórico diz, que o ciclo PDCA é o ciclo de Deming. Porque ele não criou, mas ele que teve coragem de aplicar, de fazer a experiência, de pôr a mão na massa. Eu falei para você lá no começo da aula que a qualidade era a melhoria contínua, né? E o ciclo PDCA é um ciclo de melhoria contínua. O PDCA, ele tem uma etapa, que é o Plan, Planejamento, Do, Execução, Check, Verificação e Act, Ação de Encerramento. Como funciona? Ó, é cíclico. Quando eu termino o PDCA, eu reinicio. Quando eu termino um ciclo, eu reinicio. Primeiro eu planejo, porque tudo começa pelo planejamento. Sem planejamento não existe administração. Primeiro eu planejei. Depois eu executo. Mas o que eu executo? Aquilo que eu planejei. Aí depois de executar aquilo que eu planejei, eu verifico. Mas o que eu verifico? Aquilo que eu executei em comparação àquilo que eu planejei. Resende, eu fiz 50 questões no final de semana. Tá bom ou ruim? Não sei. Se você tinha planejado fazer mil questões, você tá muito mal. Se você tinha planejado fazer 50 questões, você tá muito bem. Porque você cumpriu o seu planejamento. Então a etapa da verificação, a etapa que eu comparo aquilo que eu executei em comparação àquilo que eu planejei. E finalmente eu tenho a ação da reafirmação, tá tudo certo, vamos tocar o barco, ou do refinamento, da pequena melhoria. Quer um exemplo? A Receita Federal do Brasil, ela recentemente se utilizou do ciclo PDCA pra melhorar a qualidade, ela sempre faz isso inclusive, no processo de preenchimento da declaração de imposto de renda e do envio. Há uns anos atrás, a Receita Federal abriu servidores pra que você começasse a preencher a declaração de imposto de renda num computador, salvasse em cloud, salvasse nos servidores em nuvem e continuasse do outro computador. Isso é uma melhoria contínua. Depois, recentemente, ela acabou com aquela história de dois programas. Um pra preencher o imposto de renda e um pra enviar. E a partir de 2017, é um último programa. Você percebe que é melhoria contínua? Você percebe que é sempre buscando a melhoria naquilo que já existe? Esse é um exemplo clássico do serviço público de qualidade e melhoria contínua. É um tema recente. É um tema que tem caído na prova com mais peso nos últimos dois anos. Mas como tem caído? Bom, tá na hora de verificar na prática, né? Você sabe, eu sempre digo isso. A prática é o critério da verdade. Portanto, vamos lá. Vamos para os exercícios do seu material, porque afinal de contas a prática é o critério da verdade, para verificar como qualidade cai em prova. Tanto qualidade interna quanto externa. Lembre-se do escopo. Se o material tem uma série de questões, vamos imediatamente para a leitura da primeira. A assinale a única afirmativa correta. A. Qualidade de vida no trabalho é um conjunto de ações de uma organização envolvendo o diagnóstico e implementação de melhorias e inovação gerencial, tecnológicas e estruturais, somente dentro do ambiente de trabalho, visando propiciar condições plenas de desenvolvimento humano para e durante a realização do trabalho. B. Qualidade de vida no trabalho busca uma visão integral e ética do ser humano em seu relacionamento afetivo. C. A competitividade organizacional e, obviamente, a qualidade e produtividade passam obrigatoriamente pela qualidade de vida no trabalho. D. A qualidade de vida no trabalho assimila a reivindicação dos colaboradores quanto ao bem-estar e à satisfação no trabalho e alerta as organizações quanto aos seus efeitos negativos sobre a produtividade e a qualidade no trabalho. E. Qualidade de vida no trabalho envolve somente aspectos intrínsecos do cargo. A qualidade de vida no trabalho, que é a qualidade interna, ela tem a ver com o ambiente de trabalho, ela tem a ver com o exercício da função, mas não só. Eu preciso de qualidade no meu suporte, nas minhas necessidades fisiológicas, nas minhas necessidades de segurança. A alternativa A diz que qualidade de vida é um conjunto de atividades no trabalho. E por isso está errado, não é só no trabalho. B. É uma visão ética do relacionamento afetivo. Pelo amor de Deus, né? C. A competitividade organizacional e, obviamente, a qualidade e a produtividade passam obrigatoriamente pela qualidade de vida no trabalho. Olha, se eu tenho um ambiente muito competitivo, a minha qualidade está ameaçada. Eu preciso da qualidade, inclusive, no que tange à produtividade. Perfeito. A alternativa C apresenta aspectos da qualidade de vida, a qualidade interna. Olha o que a D diz. A qualidade de vida no trabalho reivindica, reivindicações de bem-estar e afetam negativamente. Bem-estar, segundo, inclusive, o Elton Meio, melhora a produtividade e não onera. E a D está errada porque diz que é apenas questões vinculadas ao cargo. E também são questões vinculadas às minhas necessidades psicossociais. Alternativa correta C. Próxima. A excelência em serviço público corresponde ao grau máximo, ótimo, dos serviços prestados ao cidadão e atribui-se ao programa de qualidade a missão de atingir este patamar. Neste contexto, a Fundação Nacional de Qualidade desenvolveu um modelo de excelência de gestão de tal metodologia consiste no sistema de pontuação que permite à organização a obtenção de certificado de qualidade da Fundação Nacional de Qualidade. E. Entre os critérios de excelência aplicáveis a organizações públicas, figura a responsabilidade social pautada pela ética, sustentabilidade e transparência. A qualidade deve ser sistêmica. Ela deve ser para toda a organização e não para um setor. A Fundação Nacional de Qualidade deixa claro que todos os setores, inclusive o ambiente externo, devem olhar, devem prezar pela qualidade nas suas relações de interdependência. Portanto, a alternativa que apresenta esse conceito é a alternativa C. Próxima questão, questões agora da CESP-UNB. O controle estatístico de qualidade não garante a qualidade dos produtos ou serviços inspecionados, pois é capaz apenas de encontrar defeitos. É verdade. O controle estatístico, ele não é um controle qualitativo. É um controle que é por amostragem. E ele não permite identificar qualidade sem apenas defeitos. Perfeito. Próxima. Criada a partir da premissa que é preciso ser excelente sem deixar de ser público, a CESP-Pública foi concebida para desenvolver ações que visam obter sinergia decorrente dos esforços de gestão e desbrocratização. Perfeito. O que eu te falei sobre CESP-Pública, gestão pública e desbrocratização, elevar a excelência interna sem perder o foco público. Perfeito. Correto. Próxima. Rigor às normas e procedimentos, foco nos objetivos de hierarquização, são ações fundamentais a serem tomadas pelo Estado na busca pela excelência. A excelência hoje em dia visa a flexibilidade, visa a adaptação, visa ser contemporâneo e não ser conservador. Ser rígido, ser hierárquico, ser voltado a regras e tarefas não é buscar qualidade. Buscar qualidade é objetivo em resultados, controle a priori, flexibilidade administrativa, por isso que está errado. Espero que você tenha entendido a importância de qualidade, como cai na prova. Muito obrigado. Força e honra. Até a próxima.